Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer E um aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos O sinônimo de amor é amar Que revelar ao mistério Tenha fé Quanto segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de encontrar os seus segredos O sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão